Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Debatendo Joana de Andres, aqui pelo canal da MEDES. Hoje eu convido vocês a fazer uma reflexão que eu denominei Cuide do Seu Coração, conselhos da nossa querida Joana de Andres para termos um caminho mais leve, alegre e amoroso. Paramahansa Yogananda tem uma frase muito profunda onde ele diz, não é sobre o que você está fazendo, mas o que você é por dentro, é isso que agrada a Deus. Isso me fez também pensar em como Joana nos inspira nessa viagem desse autodescobrimento, nessa viagem interior, que ela propõe em toda a série psicológica, para que a gente possa descobrir sim quem somos por dentro, em última análise quem somos, porque a partir disso a gente pode ter então uma existência muito mais lúcida, muito mais coerente e com isso também agradar a Deus. E como é que a gente agradaria a Deus? Penso que é vivendo todas as potencialidades extraordinárias que jazem no nosso espírito. Nós somos viajantes há milênios. Conforme o entendimento do Espiritismo, nós já transitamos pelo reino mineral, vegetal, animal e por incrível que pareça, nós estamos na nossa melhor versão, porque agora a gente também já tem condições de entrar e compreender melhor esse mundo dos sentimentos. Mas o que é que nós sabemos de nós mesmos? Nós sabemos muito dos fenômenos que são observáveis pela ciência, a gente sabe muito do corpo humano, da nossa biologia, mas ainda tem um mundo muito desconhecido dentro de nós, que é essa nossa realidade interna. E como é que a gente tem lidado então com essa realidade? Como é que nós temos cuidado do nosso coração? E quando a gente fala de coração, a gente está falando de amor. Isso me lembra que Joana diz que o amor é essencial ao autodescobrimento, pois o amor, nas palavras dela, se expande como força co-criadora, estimulando todas as expressões e formas de vida. É energia viva, pulsante, é o próprio hálito da vida sustentável. Isso vocês vão encontrar lá no Homem Integral, no capítulo 3. Então o amor para Joana sustenta tudo e a gente vai precisar então entender um pouquinho disso. Mas aí eu me lembrei que Rumi, grande poeta persa, ele diz Nós entendemos com o intelecto, mas compreendemos com o coração. E eu penso que Joana nesse sentido, ela é incansável, porque ela procura não só nos abrir os olhos, mas acima de tudo, tocar os nossos corações. E é com essa energia da benfeitora, que a partir do livro Jesus e a atualidade, eu selecionei dez frases dela, que estão nessa obra, que eu entendi e acolhi como conselhos, que ela amorosamente nos traz para que a gente possa olhar para esse mundo dos sentimentos. O primeiro conselho, enfrenta os desafios da vida serenamente. A serenidade, ela tem a ver com calma, com tranquilidade. Nós sentimos essa serenidade na presença de Jesus. Ele era sereno diante dos desafios que ele teve que enfrentar. Então, um coração sereno é capaz de ponderar, de agir sem ser movido por uma impulsividade. Um coração sereno está em paz com a vida, porque sabe que tudo provém do Pai. Então, por que nós ficamos tão perturbados? Joana nos aconselha, segue o Mestre e nunca te detenhas antes os desafios para o seu crescimento espiritual. Número dois, não te crucifiques na consciência de culpa, após reconheceres o teu erro. Não te amargures em demasia, descobrindo-se equivocar. Olha que profundo que ela está nos aconselhando. Não vamos sobrecarregar o nosso coração com picuinhas, com ressentimentos, com culpas. Isso não faz bem e impede, inclusive, o fluxo amoroso. A amargura tem a ver com aflição, com conflito. A gente não tem necessidade de permanecer nesse estado. Após a consciência que nós temos de que nós nos equivocamos, e nós nos equivocamos muito e vamos ainda nos equivocar muito ainda, vamos então manter a serenidade, porque a vida é pródiga e nunca vai faltar oportunidade para nós repararmos aquele dano que a gente causou. A compaixão, gente, ela é o contrário da frieza, da dureza, da indiferença. Todos esses sentimentos produzem a secura no coração. E um coração seco, assim como um solo seco, não produz frutos. Então, a compaixão, ela tem essa capacidade de dulcificar o nosso coração. Ela inunda o coração de nutrientes e cria um campo onde qualquer diferença pode ser superada. Quando a gente se abre para a compaixão, a gente pode pensar que nós estamos ajudando o outro, mas a gente não se dá conta que é o nosso próprio coração que está sendo nutrido. 4. Entra em ti mesmo e ausculta a consciência, o teu guia íntimo, a fim de saberes o que pretendes, o que é melhor para ti e como conquistá-lo. Escuta o teu coração, ela está dizendo, presta atenção no teu mundo íntimo, nessa postura de escuta atenta, tenha a coragem de eleger o melhor para ti. Isso é o que Joana chama de honra. Ela tem um capítulo inteirinho no Jesus e a atualidade sobre honra, belíssimo. Jesus, como ele estava em profunda conexão com o Pai, ele teve a honra, ele teve a coragem de eleger e viver tudo aquilo que ele se propôs em favor de nós. Então, ela nos convida a vamos honrar a nossa encarnação. Vamos escutar o nosso mundo íntimo, o nosso coração, o nosso chamado, entender o nosso daimon e a gente ir, então, dando um sentido mais profundo para a nossa existência e não apenas vivendo um script que foi escrito pelos outros. 5. Jamais permaneças inoperante em um lugar já conquistado. Identifica as possibilidades aí vigentes e segue adiante. Então, para a Joana, a vida é um fluxo constante e o amor, ele quer se expandir porque é da natureza dele. Então, a gente não deve ter receio de seguir adiante. Como diz a Joana, a gente nunca deve cessar de crescer interiormente. Agora, o amor, ele vai demandar conexões, ele não fica ensimesmado dele mesmo e por isso a Joana nos adverte para a gente não se deter demasiadamente em comodidades que podem nos aprisionar. Não ficarmos na nossa zona de conforto daquilo que já conquistamos. 6. Tem coragem de viver. Não te escondas da vida. Enfrenta com naturalidade os teus inúmeros. Para a Joana de Ângeles, coragem não é impossibilidade. A coragem é uma força do Espírito. Então, um coração corajoso não é aquele que não tem medo. Não? Todos nós temos. Mas é aquele coração que é capaz de seguir adiante, de superar o medo, pois ele confia. 7. Faz a parte que te diz respeito e não desfaleças na conquista dos objetivos que parecem distantes. Então, Joana nos diz que cada pessoa tem um compromisso na vida e com a vida. E por isso que nós precisamos entrar em contato com esse mundo íntimo, porque é dali que nós vamos tirar essa segurança para seguir adiante e fazer aquilo que nos diz respeito. Então, não existe uma receita fácil. Mas um coração que confia sabe que não está só, porque tem uma ordem no universo. E por isso está tudo certo. 8. Se queres a paz e a saúde, não adieis o momento de consegui-las, pois este é agora. Então, Joana nos diz que a vida é agora. Essa ideia que a gente tem vai ficar para a próxima encarnação? Não. A gente precisa, para seguir agora e viver agora, tomar decisões. E é óbvio que todos nós temos dúvidas. É óbvio que todos nós temos medo. Mas ela diz assim, apela para Jesus com firmeza. Confia. E aí ela diz mais adiante, né? Que crer e confiar tem a ver com uma decisão que envolve maturidade emocional. Então, um coração que crê, um coração que confia, também é um coração que sabe esperar, que sabe suportar, pois esses são atributos do amor. Como disse Paulo naquela belíssima carta aos corintios. 9. Não te preocupes com os ingratos dos teus caminhos de amor. Prossegue, ofertando luz sem te inquietares com a teimosia da treva. Pois onde acendas uma lâmpada, a claridade aí derramará dádivas. O que ela está nos dizendo? Não ocupa teu coração com ingratidão. Compreende que só, que cada pessoa só pode dar aquilo que ela consegue naquele momento. E nós não podemos impor ao outro uma consciência que ele ainda não tem. Jesus já nos dizia, né? Não se turbe o vosso coração. Quer dizer, não te perturba. Cada coisa está no seu lugar. E aceitar o que aparentemente para nós é uma ingratidão. Aceitar isso com naturalidade também é confiar que cada um está no seu caminho. E a gente dá o direito do outro trilhar o caminho dentro do tempo dele. Porque nós também estamos trilhando o nosso no nosso tempo. E por último, o número dez. Permanece aberto à renovação, à diversidade, à tua identidade. Então, gente, nós temos um compromisso conosco mesmo. Por isso, mestre, toda vez que alguém vinha pedir ajuda, pedir alguma coisa para ele, ele dentro desse profundo a compreensão dessa psicologia, ele como o maior psicoterapeuta que já existiu, ele sempre levava a pessoa a assumir a sua parte. O que queres que eu faça por ti? Então, ninguém pode assumir um compromisso que é meu. E por isso, a gente precisa também ter um coração disponível, porque ali a gente não está sozinho. O compromisso é meu, mas a gente recebe a orientação. Como diz a benfeitora, no amor imbatível o amor, enquanto a razão é fria, lógica e calculada, o amor é vibrante, sábio e harmônico. Então, ter um coração disponível, aberto, também é um sinal de sabedoria, porque é uma profunda sabedoria no amor. Para finalizar, não poderíamos deixar de mencionar que Joana nos fala do amor-terapia, essa terapia que decorre do auto-amor, por isso a gente precisa cuidar do nosso coração. Então, para finalizar, Joana nos diz, no amor imbatível o amor, no capítulo 13, Quando o ser se enriquece de estima por si mesmo, descobrindo-se ao lugar de importância sob o sol da vida e cheio de alegria, reparte com as demais pessoas esse sentimento, o amor vai sendo ampliado de maneira vigorosa em benefício de todas as criaturas. Então, gente, cuidar do nosso coração também é cuidar do outro. Quem gostou do assunto e quiser se aprofundar, Essas falas de Joana que eu trouxe para vocês, que eu selecionei, porque foram falas que tocaram o meu coração, todas estão no livro Jesus de Atualidade, ao longo dos vários capítulos. Um grande abraço a todos. Obrigado. 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 Obrigado.